A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Democie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã desta quinta-feira, 1º de setembro, foi aberta oficialmente a Semana da Pátria 2016. A atividade começou às 8h30 da manhã com o hasteamento das bandeiras e apresentações culturais. O fogo simbólico está sob cuidado da Prefeitura Municipal e permanecerá até o dia 7 de setembro, quando ocorre o desfile cívico. Além das autoridades municipais, os familiares do homenageado municipal, Sr. Erni Cardoso, também participaram do ato solene. Em um dos momentos, uma das filhas do Sr. Erni, a professora Regiane, cantou e se emocionou com a homenagem ao pai. Todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si, carrega o nome de ser capaz. Em seguida, há apresentações de alunos das escolas do município também encantaram o público presente. A programação segue com o descerramento das bandeiras às 17h, assim como o hasteamento às 8h da manhã, toda a semana, na Praça Central. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho